Vamos para o testemunho de hoje? Gente, é uma história do poder de Deus, do amor misericordioso de Deus. É um testemunho, mas com muitos milagres. Você vai entender o que eu estou falando. Acompanhe esse testemunho, escuta com calma, porque você vai perceber como Deus age de maneira poderosa. É o testemunho da Paula Cristine, de Brasília. Deus e Pag, minha querida, por nos enviar um pouco da sua história. Deus e Pag também por ser guerreira fiel, por ser família exército de São Miguel junto com a gente. E a Paula diz assim, eu quero compartilhar com vocês o milagre que a minha mãe recebeu ano passado, em 2021. Deus sabe da minha eterna gratidão a Ele, a nosso Senhor e a nossa Mãe Santíssima, e a todos vocês, exército de São Miguel, que foram ponte para que o impossível acontecesse. Afinal, quem como Deus? Ninguém. Em 2021, comecei a participar do Rosário da Madrugada. E durante a quaresma, um dos meus pedidos era que a minha mãe voltasse a comungar, porque me incomodava muito o fato dela ter deixado de ir à missa dominical, de não mais receber Jesus. O motivo que gerou tudo isso foi que em 2010, a minha única irmã com 32 anos realizou uma cirurgia, teve complicações, refez a cirurgia, e depois de 11 dias na UTI, ela faleceu aos 32 anos. A morte da minha irmã impactou toda a família. Foi um tempo de muito desespero, principalmente para a minha mãe. Por um tempo, ela se revoltou contra Deus. Ela entrou numa depressão profunda. E com o passar dos anos, ela voltou a rezar, mas em casa, não ia à missa quase nunca. E quando ia, não aceitava comungar, pois agora ela não se sentia digna de receber Jesus. E eu conversava com ela sobre a importância do sacramento da confissão, da Eucaristia, compartilhava o link do Rosário, vídeos, mas nada. Em junho de 2021, minha mãe vinha fazendo uns exames de rotina, porque desde que teve o seu carro roubado, a mão armada, ela começou a não se sentir bem. Fui com ela no retorno do médico, ele olhou os exames e orientou que ela procurasse a opinião de um cirurgião. Nesse mesmo dia, eu cheguei e vi minha mãe com muita falta de ar, tossindo. Eu corri com ela para o hospital, chegou muito mal, a equipe médica demorou muito para conseguir estabilizá-la, foi levada para a UTI e eu fui embora com o coração na mão. Passei a noite em oração, aguardando o horário da visita do dia seguinte para vir. Quando cheguei, minha mãe havia sido entubada e o que ouvi do médico foi que reunisse toda a família, pois não tinha jeito. Só Deus sabe como eu fiquei. Em lágrimas, respirei, enviei um áudio para o grupo da família, informando a situação gravíssima e pedi que intercedessem por ela e que não perdessem a esperança. Mas também disse que eu aceitava a vontade de Deus. Eu rezava o rosário da madrugada com o exército de São Miguel, um momento de milagre, um momento de bênção. E ali eu clamando o milagre na vida da minha mãe, pedi a conversão dela, que não morresse. Esse era o meu pedido, não permita que a minha mãe morra sem voltar a receber o teu corpo e o teu sangue. Senhor, restaura a minha mãe por completo, o seu corpo e a sua alma, se for essa a tua vontade. E como sou grata por ter sido, por ter tido a graça, sabe, de tê-los como meus diretores espirituais. Irmã Maria Raquel, Luiz Maria, Emmanuel Maria, Maria Joana, cada um de vocês, os sacerdotes que realizavam as bênçãos, as irmãs do Ministério de Música, todos que fazem parte do Instituto. Porque foram 18 dias na UTI, tomando todas as medicações possíveis e nas dosagens mais fortes para tirar água do pulmão, controlar a fibrilação arterial, combater infecção, fazer o coração trabalhar, enfim, o quadro era muito grave. Eu a visitei todos os dias. Eu rezava o terço da misericórdia ao lado dela. Eu aspedia a água benta durante o Santo Rosário, assim como a abençoava com óleo bento. Eu rezava o Rosário na cama da minha mãe em casa, junto com meu esposo. Ali também aspedia a água benta. E apesar do medo que sentia a cada dia que eu tinha ao entrar na UTI, sem saber o que eu ia encontrar, eu sentia paz. Uma paz inexplicável naquela UTI. Uma paz que vinha do alto. Era uma paz espiritual alcançada no Rosário da madrugada. E a palavra que Deus me dava era esperança. Certeza de que Ele estava trabalhando na causa dela. Dia após dia, pequeniníssimas melhoras iam aparecendo. Eu vibrava com cada uma delas. Mesmo diante de um quadro tão grave. Mas foi assim que minha mãe foi apresentando melhoras. Foi para o quarto, e com 23 dias de internação no total, recebeu alta. O médico-chefe da UTI fez a saída da minha mãe. E disse que ela havia recebido uma segunda chance de Deus, pois ela estava viva por um milagre. Mas nossa luta não acabava aí. Porque Deus faz a obra completa e o milagre ainda não havia sido concluído. Eu pedi para minha mãe voltar a receber o corpo e o sangue de Cristo. Foi essa a intenção. E a equipe médica disse que teria que voltar com o mês para fazer a cirurgia do coração, colocar prótese, cirurgia delicada, principalmente pelo quadro do qual ela acabava de sair. Minha mãe foi para casa, não conseguia andar, demorou para ficar totalmente lúcida em função do excesso de medicação, fez a isoterapia. Logo conseguimos colocá-la para fazer terapia também com a psicóloga que ia em casa. Ela não conseguia dormir, ela tinha medo de passar mal e voltar a ser entubada. E para que conseguisse encarar com mais tranquilidade o fato de fazer uma cirurgia e voltar para a UTI, como era esperado. Então eu e meu esposo continuamos a rezar o rosário da madrugada durante todo esse tempo. E a recuperação da minha mãe surpreendia a todos. Estava tudo certo para a cirurgia ser realizada com um determinado médico. Nós tínhamos gostado dele, mas em cima da hora o plano de saúde ligou, pedindo que ela passasse por uma outra avaliação de um outro cirurgião e tudo mudou. O hospital onde aconteceria, o médico que ia realizar, a forma pela qual o procedimento seria feito, enfim. Ficamos confusos se aceitávamos a mudança ou não, mas resolvemos confiar. Minha mãe fez a cirurgia, ficou oito dias no hospital e neste tempo passamos por tudo novamente. O medo dela na UTI, delírios em função das medicações, mas ela reagiu. Minha mãe recebeu alta e dia após dia se fortaleceu. Deus, em sua perfeição, moveu o coração dela e ela permitiu a visita de um sacerdote que a confessou e que eu chamasse os ministros para irem em casa todo domingo para levar a comunhão para ela. Eu chorei muito quando ela recebeu Jesus depois de tantos anos. Quantas graças! No início deste ano, totalmente recuperada, ela voltou a ir à missa sozinha aos domingos e a comungar sempre. Agora ela tem o desejo de receber Jesus outra vez e já não carrega a perda da minha irmã com tanta dor. Irmãos, o ano de 2021 foi de muita pressão, tensão, muitas orações, entrega, confiança e espera e de muitos milagres. Depois da cirurgia da minha mãe, eu estava exausta, pois sabia que naquele momento era ela quem precisava de atenção e de muita oração. Mas eu sou paciente oncológica, eu tenho câncer de mama metastático. Em meus rosários, eu também clamava pela minha cura e para que Deus me sustentasse, pois eu, meu esposo e o meu filho fomos morar na casa da minha mãe praticamente durante todo o ano. Rezava de madrugada, cuidava dos afazeres de casa, corria para o hospital, fazia tarefas com meu filho, enfim, eu fiquei extremamente sobrecarregada, emocionalmente, fisicamente. Os resultados dos meus exames de julho para frente só pioraram, mas Deus me dava diariamente o cálice do fortalecimento para suportar tudo isso e eu consegui dar todo o suporte para minha mãe e principalmente interceder por ela. hoje voltei para minha casa, estou fazendo quimioterapia, meus resultados agora começam a melhorar e eu estou junto com todo o exército de São Miguel suplicando a Deus pelo meu milagre, pois eu acredito, eu tenho fé no que Ele tem para mim e dando graças por tudo que Ele fez e faz por nós. Quanto amor Deus tem por cada um de nós, não desistamos, tenhamos fé, façamos a nossa parte porque Ele vem em nosso socorro. Não há nada que se peça em oração que não se consiga com o jejum, eu acredito nisso. Agradeço aos irmãos do exército de São Miguel e todo o instituto que foram e são ponte que eu precisava para me tornar mais íntima de Jesus, que ajudam a buscar um coração contrito, que trazem tantas informações necessárias à vida espiritual e que intercedem por todos nós. Peço a Deus em sua misericórdia que os abençoe, supra todas as suas necessidades e que os mantenham firmes nesta caminhada, buscando alcançar mais almas para Jesus e nos ajudando a alcançar os nossos impossíveis. Profunda gratidão, Paula Cristine. Gente, que testemunho forte, mostra a mãezinha da Paula no hospital, olha só, entubada, olha só o estado em que essa nossa guerreira se encontrava e olha como ela está hoje, mostra a imagem, olha só, recuperada, exalando o vigor e com uma fé renovada que é o principal. Gente, vitória da nossa família exército de São Miguel e Paula, nossa missão agora, todo um exército agora rezando uma ave maria também pela Paula, depois de contar toda essa trajetória que chega a gente, cansa, foi muita, imagina viver tudo isso e a Paula diz, eu sou uma paciente oncológica, por trás de tudo isso ainda, uma luta contra um câncer, então o exército inteiro agora, vamos rezar essa ave maria pela Paula, que Deus alcance a graça, a graça deste milagre, conforme o designio de Deus, como a Paula sempre coloca, não me revolta, eu me abandona ao designio de Deus, vamos suplicar que Deus em sua misericórdia alcance a graça que a Paula hoje também mais necessita, vamos juntos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. O que é ter uma família que reza por nós, isso é a certeza, no exército de São Miguel temos a certeza de uma família que reza por cada uma das nossas intenções, e veja quantas vezes a Paula falou Rosário da Madrugada, Rosário da Madrugada, Rosário da Madrugada, gente é verdade, o Rosário da Madrugada tem sido uma torrente de bênçãos.